olá meus amigos e minhas amigas obrigado aí por os inscritos por os comentários mostra que uma linda pedra né vocês veem aqui ó que aqui não é quebrado né foi tirado da natureza desse jeito e ela é toda desse jeito não foi então é que foi quebrada nem nada assim foi tirada a natureza assim ela é uma pedra difícil encontrado é desse jeito aqui ela tá ainda suja ainda mostra mais longe é uma pedra que dá um meio metro na de altura aí tem os pião que os pião são branco e brilhante né mas por debaixo de si brilhante aqui é é roxo ela é ela que tem tem duas cor que ela é verde e roxo no mesmo tempo né vocês vêem aqui pensa que é branco não mas não é branco é verde o caso da filmagem não é muito boa né tem a base dela embora a base dela embaixo e é uma pedra considerado rara né que ser encontrado e é uma coisa linda toda é de brilhante em cima ela tá uma pedra suja ainda você vê que tem sujeira nela tenha tem aqui a natureza como é a natureza né aqui não foi feito nada né aqui quem vê se não que tá quebrada ela não não é quebrada naquilo é desse jeito mesmo que é umas peças só encaixado uma na outra muito linda então é isso aí meus amigos e minhas amigas obrigado aí pelos inscritos obrigado aí pelos comentários e que com deus todos vocês aquele forte abraço para todos